O gênio da política brasileira voltou e vem se tornando o melhor atacante na defesa dos povos. Tem igualdade de gênero, raça e combate à desigualdade, fome e à pobreza. O presidente Lula vem ganhando espaço no cenário da política internacional, se tornando um ícone para todos aqueles que ouvem os seus poderosos discursos, a favor das minorias nas instituições e no orçamento, promovendo a inclusão e o consumo de bens diversos pela maioria da população brasileira. E não são. Está usando a sua influência e a sua posição estratégica nas maiores organizações para dar voz àqueles que realmente não têm voz e são silenciados diariamente pelas milhas e outros órgãos em benefício próprio. Acompanhe o discurso do presidente. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Por isso, a presidência brasileira do G20 tem três prioridades. A inclusão social e o combate à fome. A transição energética e o desenvolvimento sustentável em três vertentes. A vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Duas forças-tarefas serão criadas. A aliança global contra a fome e a pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Muito prazer. Meu nome é Ouro. O que não sei que vai se manter atualizado? O presidente Lula vem conquistando muitos espaços, entre eles, comunidades internacionais. Mesmo a população mais humilde de qualquer país, de qualquer localidade, reconhece o presidente Lula como o maior presidente de toda a história. Reconhece o presidente Lula como o maior estadista de todos os tempos. Está aí. Outros países reconhecendo muito bem o trabalho que o presidente Lula vem fazendo no G20, vem fazendo na ONU e vem fazendo com o geopolítico mundial. O presidente Lula avança cada dia que passa mais. O Brasil já declara um superáfito altíssimo. Com o governo gastando menos, recebendo mais investimento, exportando tanto, o presidente Lula decola para um superáfito. O superáfito colocado hoje pela balança comercial mundial parabeniza o Brasil e dá a ele o título Nona Maior Economia Mundial. A Nona Maior Economia Mundial. Olha que com o Bolsonaro nós éramos 13º país. Nós caímos a posição para a nona posição. Isso é um enriquecimento do país que vai trazer resultados positivos para o ano que vem. É claro que esse ano foi um ano de trabalho para o presidente Lula. E é um ano propriamente de colocar seu orçamento, colocar a LDO à sua disposição, da maneira em que o mesmo quer trabalhar para o ano vindouro. O presidente Lula vem seguindo a mesma LDO votada no ano de 2022, que é votada para ser executada no ano de 2023. Da hora pra frente, a LDO é do presidente Lula, o mesmo elabora seu orçamento, o mesmo coloca lá todos os detalhes em que o mesmo precisa para uma governabilidade futura em prol dos brasileiros. Tudo que o presidente Lula fez aí foi através de uma canetada, através de um decreto, entre outras medidas em que o presidente pode tomar. De agora pra frente, o mesmo seguirá a própria lei votada pelo Congresso, que é a LDO, que é a Lua, e propriamente fará o seu governo diferenciado. Pode aguardar, brasileiros, para o ano que vem, se Deus quiser. Nós temos aí medidas que vão ser tomadas pelo presidente Lula, que trará sucesso para todos os brasileiros. Não tenho dúvida disso. Será muitos investimentos. Olha que agora o IBGE já declarou mais de 100 milhões de pessoas empregadas, diversas e diversas empresas abertas que abriram, microempresas que abriram. Esse é o governo do presidente Lula. É o governo que dá oportunidade a quem não tem oportunidade, que abona o pequeno e propriamente enobrece o grande. E todos eles têm que ganhar por igual. Não é só uma meia dúzia faturando, como no governo Bolsonaro, e o resto passando fome. Vamos juntos, pessoal. Não caia em fake news. Vamos juntos, apoiando o presidente Lula e agora o Flávio Dino no STF, para que a gente consiga consertar muitas e muitas falcatruas e sujeiras deixadas pelo governo anterior. Um forte abraço para todos.